Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A nossa história de hoje traz o título, não quero voltar com ela. E eu vou contar para vocês por que. Eu trabalhei muitos anos no serviço público e tinha um grande amigo, grande amigo mesmo, uma pessoa muito inteligente, tinha sabedoria sim, gostava muito de contar histórias, mas ele não era flor que se cheira, era muito farrista, gostava muito da noite, mas era um amigão mesmo. Mas ele vivia em conflito com a esposa, conflito mesmo profundo, as brigas eram sérias. E provavelmente, pelo que a gente sabe, ela também não ficava para trás, ela também não era flor que se cheirasse. E quando a gente tocava no assunto, às vezes ele tocava no assunto de família, alguma coisa assim, dava muito valor para os filhos, mas não dava muito valor para ela. E a gente perguntava por que, ele falava, não, ela acabou com a minha vida, ele chamava ela de Jararaca, Cascavel, todos esses nomes aí, pejorativos, ele colocava nela. Por quê? Brigava muito com ela e provavelmente ela brigava muito com ele também. Ao invés de procurar um jeito, se não dava certo se separar, não, ficavam juntos, mas brigando o tempo todo. E como ele sabia que eu era espírita, certa feita, ele perguntou para mim, Jorge, responde para mim, explica para mim o que acontece comigo e com a Jararaca lá. Que a gente não se dá de jeito nenhum, o que vai acontecer com a gente. Aí eu falei, resumidamente para ele, disse, olha, para nós que somos convictos da reencarnação, todos nós temos que aprender a nos amar, todos nós temos que aprender a conviver junto, procurar a simpatia recíproca. porque provavelmente o que vai acontecer com você é vocês voltarem para o plano espiritual e terem que voltar de novo aqui, reencarnar ou uma ou duas ou mais vezes, para poder vocês se acertarem. Enquanto vocês não conseguirem aparar as arestas, não vai ter jeito, vocês vão ter que continuar vivendo juntos. Eu não sei por quê. Ou sei. A partir daquele momento, todas as vezes que a gente conversava sobre o assunto, ele falava para mim, olha, eu estou melhorando muito com a Cascavel lá. E depois eu já não falava mais Cascavel, eu já falava, olha, eu estou melhorando muito com a minha esposa. Só que o interesse dele não era melhorar com ela. O interesse dele era em outra encarnação, ele não voltar mais com ela. Esse que era o interesse. Então ele não queria mais voltar com ela. A princípio, é isso que a gente pode imaginar. Mas vale lembrar que quando nós passamos a tratar os outros melhores, nós passamos a ser simpáticos também. E eles, invariavelmente, passam a gostar naturalmente de nós. Porque se você está sendo simpático, começa a mudar. No começo é difícil, talvez. A pessoa desconfia. Mas se você mantém aquela mudança, tem o propósito de melhorar com a pessoa, com a pessoa que você se relaciona, com um amigo, com qualquer outra pessoa, a simpatia vai vir para o seu lado também. E daqui a pouco ninguém está brigando mais. Porque se você trata bem, o outro começa a lhe tratar também. É a lei do retorno. E a doutrina espírita, ela nos esclarece isso. Ela confirma isso para a gente na questão 390. Que a pergunta é o seguinte. A antipatia instintiva sempre é um sinal de natureza má? E os espíritos respondem. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos um ao outro. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar. Mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Olha que interessante. À medida que eles se elevam, que eles se aproximam, que eles começam a se tratar bem, as antipatias desaparecem. E, consequentemente, o amor começa a despontar e o amor começa a surgir. De modo que se tiver que vivermos outras encarnações, provavelmente nas próximas encarnações já não teremos a mesma antipatia que nós tínhamos nessa encarnação. E assim sucessivamente. Porque Jesus disse um dia, um dia haverá um rebanho e um pastor. O pastor é ele e nós o rebanho que se amará mutuamente. Enquanto nós tivermos diferenças, nós precisamos vir junto para parar essas arestas, sim. Mas a partir do momento que nós começamos a melhorar com o outro, o amor aparece. E uma vez que o amor surja nas nossas vidas, a gente vai querer estar sempre juntos. E nunca estar separado, como pensava o meu amigo no momento inicial que ele se interessava em não voltar mais com ela. Mas, provavelmente, depois que se aproximou bem mais, ele já não pensava mais dessa maneira. Então, mesmo sendo uma aproximação interesseira que a gente pode ver dessa maneira no início, com certeza os dois espíritos irão adquirir afinidade um pelo outro. E quando voltarem novamente, já serão mais amigos. Porque o amor está despontando até se tornar uma virtude plena nas nossas vidas. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima!